Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulas de hoje e agora com a matéria de ciências, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, hoje eu trouxe aqui uma matéria bem interessante para vocês, que ela está presente no nosso dia a dia, que são os recursos naturais. Esses recursos naturais são aqueles que a natureza, ela dá de presente para a gente viver, ela dá as condições para a gente viver na terra. Então tudo que a natureza faz é pensando na gente. Olha só, quais são esses recursos importantes para a nossa vida na terra? É a luz, o sol, as plantas, os animais, o solo, a água e o ar. Só que tem um problema, alguns desses recursos, se a gente não utilizar de forma consciente, eles podem acabar. E aí, acabando esses recursos, acaba também a vida na terra. Então a gente tem que ter bastante cuidado com recursos que podem ser renováveis e recursos que não podem ser renováveis. Vamos ver aqui então. Recursos naturais. Entre a página 32 a 34 tem o texto. Vocês deverão ler esse texto, grifar as principais ideias desse texto, lembrando daquela dica que eu te dei na aula de português. É bom você ler o texto várias vezes e não olhe nas questões antes de fazer a leitura, porque pode ficar confuso e dificultar sua interpretação, tá bom? Então nessas páginas nós estamos falando sobre os recursos naturais. E o que são esses recursos naturais? São elementos do ambiente naturais. Esses elementos são naturais, ou seja, da própria natureza. E eles são fundamentais para a vida na terra. Vamos ver aqui alguns exemplos de recursos naturais. Nós temos a luz do sol, nós temos as plantas, as plantas que nos oferecem oxigênio, que nos oferecem alimentos, como as frutas e vegetais de forma geral. Os animais, alguns animais, são extremamente importantes na nossa alimentação. Então, assim, por isso que é um recurso natural, ok? O solo, que é onde a gente pisa, que é onde a gente planta, ele também é indispensável para a vida na terra. A água, né? Que sem comentário, sem água a gente não sobrevive. Ela é extremamente importante para o nosso corpo. E o ar, que é o básico que a gente precisa para viver, são esses recursos aqui e a natureza ela nos dá. Só que nós temos que, eu falei, ter muita consciência, usar tudo com muita consciência para um dia não vir a faltar para os seres vivos em geral, ok? Então, vamos lá então. Pessoal, esses recursos naturais, eu posso dividir ele em duas partes. Posso dividir ele em recursos naturais renováveis e posso dividir ele em recursos naturais não renováveis. Vamos entender a diferença? Olha só, alguns são muito rápidos a renovar e manter e eles não se esgotam facilmente. Alguns, a gente pode usar, claro que com moderação, que a gente não corre o risco de ficar sem ele daqui a alguns anos. Mas mesmo assim, precisa ser de forma consciente. Porque esses recursos, eles estão se renovando a todo momento. Então, quais são eles? Os recursos hídricos, né? Os recursos hídricos, que é a água, né? A água, ela se renova. Então, assim, não é que ela não vai acabar um dia. Se a gente desperdiçar, com certeza ela vai acabar. Mas esse recurso, ele não vai acabar para agora. Não para a nossa geração. É uma coisa mais futura. Então, ele é um recurso que se renova. De certa forma, ele demora. Ele demora para acabar. Recursos biológicos, com relação às plantas, com relação aos animais. A gente pode estar, por exemplo, as plantas. A gente pode estar plantando sempre outro lugar. Então, isso se renova rapidamente. Logo, crescem novas plantas. Animais, a gente pode estar trabalhando para eles não entrarem em extinção. Então, tem como a gente controlar. Não é só usar. A gente usa e repõe, devolve para a natureza. Porque isso vai beneficiar a nós próprios, ok? E energias alternativas, como, por exemplo, energia do sol, né? Energia do vento, energia eólica, né? Tudo isso são meios que a natureza nos dá e que a gente pode usar e colocar outro no lugar. E aí, a gente tem condições de suprir as nossas necessidades. Os não renováveis são aqueles que acabam. E para gerar outros, demora milhares de anos. Então, nós não temos controle sobre eles. Nós não temos como fabricá-los. Porque ele já é da natureza e eles demoram milhares de anos. O que são esses recursos, gente? São os recursos minerais, tá? Por exemplo, o sal, né? É claro que a gente tem grande quantidade, mas demora muito para poder... O sal virar o sal, né? E aqui também, também entra água, que no caso é a água potável, né? No de cá, a gente fala de uma água no sentido geral. Aqui, aquela água quebrou boa para o nosso consumo. Ela sim, ela não se renova. A gente tem que tomar muito cuidado para a água não faltar, tá bom? Então, só recapitulando. Nós tivemos, nós estudamos hoje sobre os recursos naturais. Vimos a diferença entre recurso renovável, que é aquele que a gente pode colocar outro no lugar, e aquele que não é renovável, que não tem como a gente colocar no lugar, né? Então, vamos ficar bem atentos. Faça a leitura bem atenta dessas atividades. As atividades estão todas no texto e são de interpretação, tá bom? Eu tenho certeza que você vai se sair bem. Bom, pessoal, faça tudo com carinho e dedicação e eu desejo todos uma boa semana, tá bom? Até mais, tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau.